Música Oi, vocês divos, eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal Música No vídeo de hoje eu trouxe, vamos dizer, transformando uma make em outra make Eu quis dar um exemplo como se a gente fosse pro serviço com uma maquiagem bem básica, bem simples E fosse sair de noite pra gente transformar que a gente tava numa nova, entendeu? Então eu trouxe uma ideia pra vocês, um tutorial dessa make com um fundinho mais laranja, um esfumadinho E um marronzinho mais escuro, eu achei que ficou um efeito bem legal Eu coloquei esse batom porque a make é como se fosse pra gente sair de noite, depois do serviço, num happy hour e tal Então eu ensinei fazendo esse delineado, como eu faço meu delineado no vídeo anterior Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, tá? Então eu aproveitei esse delineado pra transformar uma make em cima desse delineado, que vai delineado, entendeu? Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem, então bora lá pro vídeo Então gente, da make que você usou mais cedo, vamos dizer assim, só com delineado Vamos transformar ela numa maquiagem pra noite mais chique, pra você sair pra um happy hour depois do seu serviço Ou algo do tipo Eu vou utilizar esse laranja vivo, bem vivo Da minha paleta da P&W, ó Aqui é só a capa da paleta Porque quebrou Aqui, ó Essa paletinha que eu sempre uso, então eu vou usar esse laranja aqui, ó Ele é bem, bem abóbora mesmo E eu vou colocar aqui só no meu côncavo, tá? Então eu vou passar aqui, ó Só pra ele dar um arzinho de... Laranja, pra não ficar uma coisa tão marrom Porque a gente vai usar bastante marrom aqui também Então eu vou passar... Bem no côncavo Parece vermelho, né? Mas ele é laranja, gente Depois que você deu essa esfumadinha Vamos pegar um marrom mais escuro Que no caso, eu vou pegar esse daqui, ó E vou depositar aqui no meu cantinho, tá vendo, ó? Vamos depositar aqui E vamos esfumar isso tudo Então eu vou botar com o meu pincelzinho de laranja E vou esfumar isso daqui tudo A cor marrom Aí vai depositar mais Esse pincel aqui é ótimo pra esfumar Tá ficando bom, né, gente? Fica um fondinho laranja Com um esfumadinho marrom Um esfumadinho laranja Com um pouquinho de marrom Se é que for da notícia, eu acho que tá uma coisa bem... Uma cor bem legal Aí eu vou levando um pouquinho mais pro meio do olho, tá vendo? Agora com o mesmo marrom, vou pegar um pincelzinho menor E vou colocar aqui no meus cílios inferiores, ó Pra dar uma agridinha no olhar Dá uma esfumadinha Que eu acho que fica bem legal também E seu olho já está quase pronto Agora vamos tirar essa marquinha aqui mais clara, ó Que a gente tinha feito na outra maquiagem Ou se você tivesse com outra maquiagem Tira E aí tem uma grande diferença Então a gente tira isso daqui E pronto O seu olho já está pronto pra você sair de noite Eu vou fazer o outro e a gente vai ir pra boca, tá bom? Já fiz do outro lado Agora eu vou pegar um iluminador, tá? Esse daqui eu já falei dele pra vocês Que é minha professora de maquiagem Que me vendeu E eu acho que é da MAC Ela fala que é da MAC, né? Mas eu não sei Mas ele é muito bom E eu vou pôr aqui, ó Na minha bochecha Vou colocar aqui na parte de cima Gente, a minha sobrancelha aqui Então eu vou dar uma arqueada aqui nela, ó E com o dedo eu vou pegar o mesmo iluminador E vou passar aqui, ó Pra dar um brilhinho a mais nessa make Já que é noturna Eu acho que fica um efeito bem legal E na boca eu coloquei um batom marrom Que é da Ruby Rose, tá? Número 267 E ele é muito bom esse batom Eu sou apaixonada nele E eu achei que ficou um efeito bem legal Se vocês gostaram, vocês usariam? Comenta aqui embaixo Eu acho que ficou um efeito legalzinho Pelo fato de ficar laranja Meio avermelhado E marrom E eu quis aproveitar Aí que a gente faz A gente solta o cabelo, né, amigas? Deixar essas orelhas parecerem Não dá muito certo, não E eu acho que fica bem legal E assim ficou a make Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí se ficou bom ou se não ficou Eu particularmente gostei Olha que eu nem gosto de usar muita sombra Mas eu achei que essa ficou bem legal Ficou bem facinho de fazer Eu espero que vocês tenham gostado do resultado Se gostou, clica aí em gostei Não se esquece de se inscrever no meu canal O que vocês estão achando aí desse Jéssica todo dia Eu espero que vocês estejam gostando Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver no canal Que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então é isso, gente Então deixa seu like Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Se tá aparecendo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo E tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho